Temos uma senhora que mora em uma parte de Marachal Deodoro, num circo, e ela mora sozinha, uma senhora idosa, ela já me procurou várias vezes, eu tenho orientado ela semanalmente a forma dela agir diante daquelas pessoas que estão agredindo ela, por quê? Por quê? Porque ela conta para mim, mas ela diz, e as provas? Só sou eu, ela é idosa, ela não sabe mexer, então quer dizer, nós orientamos ela a fazer o quê? Porque ela teme, ela não quer nem dar o nome, ela quer que a gente preste a queixa, mas não quer dar o nome para depois não ser agredida, porque a polícia não vai estar lá 24 horas por dia. A justiça não vai estar também. A gente vai, leva o caso para o delegado, dependendo, vai para a delegacia, a quarta delegacia, que foi, hoje existe, para dar cobertura, por enquanto, infelizmente, só dá essa cobertura em Maceió, não tem ainda as condições físicas e nem o material mesmo para abranger as outras áreas. E isso foi prometido durante toda essa longa conversa que houve entre a federação, entre outras federações e também outros irmãos, que juntou-se esses grupos e a gente, através de uma maratona aí com o TJ, que graças a Deus muitas casas foram defendidas através dessas ações e hoje nós temos a décima quarta delegacia que está a favor do nosso, não só nossa, como também em todo o sentido, de todas as religiões. E não somos nós só que somos atingidos, outras religiões também são, por outros seguidores e assim por diante. E nós temos que aprender a conviver com isso aí. E esse tipo de problema que existe mais, tanto é que ultimamente nós tivemos uma reunião junto com o juiz da primeira vara, que está disponível, essa primeira vara já está disponível para o povo do Axé, tudo enfim, que foi intolerância religiosa, mas ele me falou durante esse tempo todo que eu estou na primeira vara, só recebi um caso com relação aos religiosos. Um caso. Mas o porquê só um caso? Aonde de outras nós temos vários casos. É o medo. É o medo. É o medo. Porque nós somos, diante disso aí tudo, nós somos os mais atingidos. Tanto é que você sabe a quebra do Xangô. E os nossos artefatos onde estão? Os que foram, os artefatos que foram salvos, que muitos foram salvos ainda, estão aí em mão de pessoas que não entendem o que é o sagrado. E para eles é um material qualquer, mas para nós é um ato. São materiais sagrados. Nós sabemos a energia que tem ali. Nós sabemos a importância do menor que esteve lá. Nós sabemos a importância para a nossa religião, para nós quanto religiosos. Estamos lutando, ultimamente nós estamos numa grande luta junto com o IFAM, que está querendo fazer o tombamento deste material, para que haja um museu exclusivo para ser recolhido. Esse material para não ser direcionado para outros fins. E o que estamos atentos é para isso. Que é um material que pode ser vendável. Aqui em Alagoas não está dando esse valor. Mas outros países estão e sabem da importância desse material. Mãe Amiette, em relação a esses casos que chegam à justiça, que são poucos casos de ajustamento por conta desse medo, eles são fáceis de ser elucidados? São fáceis, sim. São fáceis. É necessário que tanto os delegados como os delegados, que a gente já sugeriu que houvesse um curso para esses delegados, para os policiários, para eles saberem como agir diante da situação. Porque muitos até já ouvem um caso que a nossa tesoureira teve que ir até a delegacia, até o delegado. Por quê? Porque denunciaram que o rapaz estava em trabalho e nós temos o toque do atabaque, que para a gente é um material sagrado, está aqui, ó, sagrado, do qual é muito valorizado, para nós tem muita importância, mas para eles não. Então o próprio delegado, ele falou que ia aprender esse material se não parasse o ritual que o rapaz estava fazendo, o pai de santo estava fazendo. Então nós tivemos, a Fretab teve que ir lá e dialogar com esse delegado. Ele deu uma palavra meio estranha para esse material. E nós dissemos que ele também precisava estudar, entender do assunto. Tivemos que falar mais um pouquinho mais alto do que ele, que isso aqui era sagrado para nós. E ele tinha que entender primeiro do que estava se tratando, para poder então tomar uma posição, certo? Então isso aí a gente houve um acordo com o zelador da casa e ele saiu, mas o próprio delegado foi para tomar o material se não parasse. E o rapaz teve que parar, porque senão o material seria apreendido. Esses ataques, eles podem partir de qualquer lugar, né? Pelo preconceito ou realmente pela intolerância por não saber sobre essa importância da religião? Isso, pela falta de conhecimento. Porque para a gente criticar ou ser intolerante com qualquer religião que seja, nós temos que entender o porquê e o praquê. Eu sempre digo, tudo tem um porquê e tem um praquê. Por que tantas religiões? Pela necessidade. Porque cada um tem um processo. Se eu tenho um processo de passar pela igreja católica, eu tenho que passar, para depois seguir o meu destino. Se eu tenho um processo de passar primeiro pela igreja evangélica, eu passo aquele período. Depois eu sei que ali não é mais o meu lugar, eu tenho que seguir. Então, é um segmento, isso vem com o cadescista, isso vem com o candomblé, com a Umbanda e assim por diante. Mas, infelizmente, o nosso povo não tem esse conhecimento, né? E nem procura também esse conhecimento e passa a nos agredir uns dos outros. E nós, quanto religiões de matriz africana, como Umbanda, Nago, Jejo e assim por diante, que são muitos, né, os segmentos, mas é um só, enfim, mas nós somos os mais agredidos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?